O cinema do Brasil, através dessa lei de incentivo, aí eu fui na Ancine e nós apresentamos um projeto para a Ancine e avisamos a Ancine, a gente não quer dinheiro no povo. Nós vamos desenvolver um filme com capital de aventura. Quem quiser colocar um dinheiro no filme, coloca. José Padilha chegou para mim, pô, vende o teu apartamento e coloca no filme. Eu não sou doido de vender o meu apartamento, mas me arrependi, eu estava rico hoje, mas vendido. Aí saímos da Ancine com uma informação muito ruim. Um diretor da Ancine disse para ele assim, olha, vocês estão... não posso usar palavrão aqui, né? Bom, vocês estão fodidos, não vai ter como... O filme dá certo, vocês precisam de setecentas... Para que a gente faça setecentas cópias, para que a gente bata o avatar, vocês precisam de mais ou menos dez milhões de espectadores. Dez milhões de espectadores é mais do que o Brasil oferece de espectador. Porque só quem vai ao cinema no Brasil é classe A, B. Mesmo assim, só vai uma vez ao mês e vai no início do mês. E só vai se morar num raio de até 18 ou 19 quilômetros de uma sala de cinema. Ou seja, quem mora longe do cinema, quem está em... Olha... E aí E aí E aí E aí